Oh, gostaria tanto que te lembrasses dos dias felizes da nossa amizade. Nesse tempo a vida era mais bela e o sol mais brilhante do que hoje. As folhas mortas à paz se recolhem, assim como as lembranças e as mágoas. E levas o vento norte na noite fria do esquecimento. Bem-vês que eu não esqueci aquela canção que me cantavas. É uma canção com longe de parecida, tu que me amavas, eu que te amava. Os dois juntos vivíamos, tu que me amavas, eu que te amava. Mas a vida separa aqueles que se amam, muito devagarinho, silenciosamente. E o mar apaga da areia, os passos dos amantes separados. Os dois juntos vivíamos, tu que me amavas, eu que te amava. Mas a vida separa aqueles que se amam, muito devagarinho, silenciosamente. E o mar apaga da areia, os passos dos amantes separados.